Se preparando, tá indo pro trabalho, atenção, atenção, porque olha só, hein, nova lei foi sancionada pelo governo do Tocantins e proíbe queima de fogos de artifício, seu Wesley, vem comigo aqui, porque eu vou com ele, Rony Rocha, bom dia, chama, chama o Rony, bom dia pra você, meu filho. Tá sem áudio, Rony, seu Wesley, tá sem áudio. Bom dia, Otávio, tudo bem? Agora, agora foi, aqui, ó, ei, bom dia, agora vai, já tomou o seu cafezinho hoje? Ô, Otávio, ainda não. Ainda não, eu já, já tomei o cafezinho já, viu? Ei, mas me diga uma coisa, olha, essa situação dos fogos de artifício, como é que vai ficar aí, virado de ano, há poucos dias, explica pra gente, meu amigo. Você tá me ouvindo não, né? Não, não, tô não. Eu tava só mexendo os lábios, é isso? Cadê sua voz, cara? Então, Otávio, é assim que vai, assim que serão os fogos de artifício, Otávio. Sem, sem áudio. Você não vai ouvir, sem áudio, você não vai ouvir, vai só ouvir. Eu fui trollado, seu Wesley, em plenas 7 horas e 27 da manhã, eu fui trollado ao vivo pra todo o estado. Obrigado, Rony, valeu, obrigado, Júlio. Mas me explique, vai, meu filho, como é que vai ser isso aí? Otávio, foi sancionada uma lei, uma lei que é fruto do projeto de lei de autoria do deputado estadual Eduardo Sequeira Campos, a lei que proíbe fogos de artifício àqueles que têm estopim. aqueles que fazem o barulho mesmo, aqueles que têm aqueles fogos 12 por 1, aqueles fogos estão proibidos, estão proibidos. A lei, de acordo com o deputado Justifica, a lei é pra proteger os que sofrem de problemas de saúde. Então, estão proibidos os fogos de artifício de estopim, aqueles que fazem grandes barulhos. E tem, sim, e tem uma multa pra quem for flagrado usando esses fogos. Multa de R$ 1.500,00 pra pessoa física e multa de R$ 4.000,00 pra pessoa jurídica. Agora, o que que é permitido? Ah, não vai ter fogos? Não vai ter Réveillon? Sim, vai ter fogos, vai ter Réveillon. Serão permitidos os fogos denominados, os fogos denominados aqueles que se produzem efeitos visuais sem estupim. Serão, estão fora, estão fora da proibição. Agora, uma coisa me causa estranheza também, é, tá proibido, mas pode vender. Tá proibido, mas pode vender, pode comercializar, pode transportar. Aí fica complicado, né? Como que vai ser feita a fiscalização dessa lei, porque se é uma proibição, a venda está permitida. Nós temos os lados, né? Nós temos dois lados, né? O lado que eu sou totalmente a favor e apoio, né? Que não tenha fogos com esse tipo de barulho, que acaba afetando pessoas autistas, né? Caidosos, animais, né? Eu mesmo já tive um cachorrinho que não podia ouvir o barulho de fogos, que se desesperava. Cães, gatos. E sou totalmente a favor que não tenha esse tipo de barulho. Porém, eu acho, Rony, dezembro, né? Nós estamos em dezembro, dia 15, divulgada a lei. Dia 15 de dezembro. E os empresários que investiram pesado agora, como é que vai ficar essa situação, né? A gente vai acompanhar esse caso, né? Porque o empresariado também teve, né? Pagou ali a sua conta, né? Para fazer a comercialização, como todos os anos, é de costume e é tradição. Então, eu creio que vão ficar um pouco no prejuízo, não é isso, Rony? É, é provável que sim, porque pode vender, mas não pode usar. Então, quem sabe que não pode usar, é óbvio que não vai querer comprar, porque ninguém quer pagar R$ 1.500,00 de multa e muito menos R$ 4.000,00 para a pessoa jurídica. Agora, Otávio, vale lembrar também que durante os fogos de Réveillon, durante os fogos de Réveillon, o que menos se usa são esses fogos, aqueles 12 por 1, aqueles 20 por 1, é o que menos se usa. O que mais se usa mesmo são os fogos luminosos, aqueles que fazem o espetáculo no céu. No Réveillon é o que mais se usa. Pouco se usa os fogos comuns. É, mas eu acho, na minha opinião, que teria que ser avisado que acontece a desse, né? Porque há um investimento, né? Há uma compra um pouco maior, mas tudo bem, né? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas que eu quero parabenizar essa nova lei, né? Por ter realmente aí, ter cortado esse barulho do dia 31, principalmente, que realmente as pessoas vão sair de casa e ficam preocupadas. E meu cachorrinho com esses barulhos dos fogos? Eita, meu filho, né? Eu mesmo, né? Várias pessoas, nós mesmos, eu mesmo não aguento aquele barulho de fogos, né? Mas é isso, Rony. Ó, mais alguma novidade? Vai criança... Então, vai criança de colo, né? Criança de colo. E você já viu, Otávio, você já observou a reação dos animais quando esses fogos são acionados, são estourados? Eles ficam desesperados. E a lei, ela tem o seu lado bom, a lei, ela traz o benefício para esses animais, para criança de colo que se assusta, fica sem saber de onde vem aquele barulho. Então, tem sua permissão, tem sua proibição, mas tem que ser cumprida. É isso aí. Muito obrigado, Rony, pelas informações. Ótima sexta-feira e o final de semana, Rony. Ó, batido na porta. Valeu, meu amigo. E amanhã é o dia que você toma sua ampulazinha, né? A ampula dele, gelada, rapaz. Gelada, tinha que fazer uma... Beleza, meu amigo. Detox. É o detox dele, detox, pra baixar a barriga, né?